Aloha! Hoje o rolê é aqui na Serra Catarinense, em São Joaquim. Nós vamos conhecer uma experiência incrível de hospedagem que eu tenho certeza absoluta que vai entrar na sua lista de lugares pra conhecer. E pra quem não me conhece, eu sou a Gi, uma viajante, caçadora de experiências e já fazem 14 anos que eu viajo sozinha por aí. Ano passado eu estive viajando por quase todo o nosso país de carro, sozinha, e eu adoro me hospedar em lugares que sejam fora do comum. E agora eu estou com um projeto aí que eu estou buscando a cabana perfeita. E esse lugar que nós estamos se chama Morada Reino Encantado, e são duas cabanas. Eu estou hospedada nessa cabana aqui, que é a Lioness Queen, e o meu parceiro Gustavo está naquela outra cabana, que é a Lioness King, juntamente com a nossa parceira Chevrolet, que está lá atrás do Blazer. Eu realmente não estou conseguindo superar esse lugar. Eu acho que eu já falei a palavra incrível e sensacional tantas vezes, mas é porque é muito bonito mesmo. E é diferente de qualquer outra cabana que já tenha vindo, né? Essa cabana no estilo Barney House. E olha quem está vindo aí! Temos também, olha! Meu parceiro aí! De projeto em busca da cabana perfeita! Senhor Gustavo, vindo com a nossa parceira, a nossa trailblazer da Chevrolet! O que ele vai dizer? Ele vai dizer que está com fome, quer ver? Se apresente, Gustavo! Boa! Eu estou aqui agora na área de Fireplace, ao lado da minha cabana, né? Que é a Cabana Queen. Tem um espaço aqui de balanço também, um deckzinho super especial. E eu estou esperando o Gustavo, a gente vai fazer agora uma trilha recém-inaugurada, que é a trilha Príncipe Encantado, que é toda inspirada no Pequeno Príncipe. A trilha, ela vai dar numa cachoeira, que é um espaço de sossego, tem um deckzinho lá, vamos conferir também. Mas eu queria dizer que eu estou muito apaixonada. Definitivamente, o Morada Reino Encantado, ele não é só uma hospedagem, ele quer te proporcionar uma experiência única. Eu estou encantada, a Serra Catarinense, ela é incrível, eu sou apaixonada pela minha terrinha. São Joaquim está no meu coração e agora Morada Reino Encantado também está no meu coração. E eu não tenho dúvidas que qualquer pessoa que vai vir aqui vai se apaixonar e vai se encantar por esse paraíso. Vamos começar agora a trilha Príncipe Encantado. É uma trilha bem rapidinha e é toda inspirada no Pequeno Príncipe. Vamos lá conhecer. Gustavo, só cuidado para não quebrar aqui, né? Tem um histórico de sempre quebrar as madeiras. Mas vou dar a dica para vocês, hein? Sempre pisa nos cantos, assim, nunca no meio, porque no meio a possibilidade é maior. Aqui é o início de um caminho para três trilhas diferentes. Uma que vai dar lá na cachoeira, tem uma outra trilha que vai subir para o Almirante e uma terceira trilha que vai ser finalizada e vai dar lá no Lago Ornamental. Gente, escuta o som dessa água, que tranquilidade. A área aqui está cheia de pés, de chaxim, que é uma espécie aí que está quase extinta aí, ameaçada de extinção. Gustavo está em seu momento de contemplação da natureza, meditando. E aí, curtiu o espaço? Um momento de paz nessa vida caótica. Delícia, né? Com o laguinho de fundo. Chegamos aqui no espaço, no gazebo, que é um espaço de contemplação para a natureza. O Gustavo já quer fazer uma tiny house aqui. Vou mostrar o chão para vocês verem. Aqui, ó, vai ficar um vaso sanitário box, nesse fogo aqui, um quadrado. Vai ficar um corredor e aqui vai ficar a pia. Está um pouco apertada essa casa. Aqui ficaria o sofá. Uma casa para um duende. Não ficaria o sofá, né? Uma casa para um duende? É, não. Com o hobbit? É uma tiny house, porra. Ah, tá. Ficaria aqui uma bancadinha que dobrasse para a parede, assim, ó. Duas cadeiras, dois banquinhos. Aqui a gente faria uma escada Santos Dumont e a TV ficava aqui debaixo. Ou se não tivesse TV, pode ser... E a cama lá em cima? E a cama ficaria aqui em cima. E você acordaria de manhã com a vista da cachoeira. A construção está pronta já, na cabeça dele. Bob, o construtor. Bob, o construtor. E como eu falei, essa é uma trilha toda inspirada no livro do Pequeno Príncipe. E por vários lugares que a gente passa, tem várias frases muito bonitas aí para você também ficar pensando no momento e repletindo aqui na sua conexão com a natureza. Por que não citar a placa? Vamos lá. A gente corre o risco de chorar quando se deixa ativar. Que profundo, hein? Essa é para pensar. Bom dia! Com o mansinho, o mascote aqui da Morada do Reino Encantado. Os dois mascotes aqui. Que gracinha. Já tomei o meu super coffee. Eu ia fazer agora jogar de roupa, fazer meu yoga. Porém, surgiu uma pendência aqui. Vou ter que dar uma trabalhada. É um pouco antes resolver algumas questões. E vou aproveitar, vou fazer outro cafezinho aqui. Tem máquinas, nós temos várias cápsulas aqui. Tem pipoca, alguns amêndices que eles deixam aqui para os hóspedes. Eu vou pegar aqui um cafezinho. E vou fazer o meu café enquanto eu resolvo aqui essa pendência. Gente, olha que demais. Eu mal acordei. E já recebi esse mimo maravilhoso da nossa anfitriã. Tâmeras importadas e morangos orgânicos. Essa tâmera jumbo. Todos os hóspedes que vierem aqui vão ser muito bem tratados. Vocês podem ter total certeza disso. Gente, que delícia isso aqui. E hoje, para o café da manhã, nós temos aqui uma cesta. Gustavo está ali atrás. Eu engadiei aqui a cabana dele. Nós vamos tomar café da manhã aqui. Todos os hóspedes que vierem aqui têm essa opção de fazer a contratação. O café e eles são em podes. Também quatro estações. Eles entregam aqui. Então dá para fazer um piquenique também. A gente pediu um café da manhã. Tem várias coisas gostosas aqui. Eu vou botar tudo aqui em cima para a gente comer e mostrar para vocês. Agora sim, hein? Gustavo acabou de entrar numa reunião. O azar dele, porque eu vou poder contemplar este café da manhã sozinha. Ou seja, vou me encher o buchinho. Mas então é uma opção muito legal para quem vier aqui e quiser complementar essa experiência que é a hospedagem aqui da morada do Rio Encantado. Gente, olha a visita aqui. Diz que ele adora comer uma maçã. Vem, Pauzinho. Ai, menem. Bom dia. Ai, querido. Oi, neném. Coisa linda. E aí, bonzinho? Acabou a maçã? Acabou, neném. Vamos começar o tour, então, na cabana Queen, que é enorme. Aqui fora já começamos que temos um doguinho. Olha como é super mega amplo. A riqueza dos detalhes. Olha esse quadro. O nome da minha cabana é a Queen Lioness. Ou seja, uma cabana digna de uma rainha completa aqui. Temos aqui uma área com lareira para os dias frios, né? Como estamos na Serra Catarinense. Ó, uma cozinha completa. O sensacional, eu tenho que mostrar essa parte aqui do banheiro, gente. Sério, olha a riqueza nos detalhes. Que incrível. Essa área toda aí espelhada aqui. A mulherada vai pirar. Tomar um banho nessa banheira, admirando essa vista das araucárias aqui da serra. E aqui do lado é que nós vamos para um banheiro. Que lindo. Ai, tem uma iluminação aqui. Deixa eu até ligar. Olha que chique. E o quarto, ele fica lá em cima no mezanino. E aqui nós temos uma escada no estilo Santos Dumont. Que é essa escada, nesse estilo aqui. Para conseguir aproveitar ainda melhor o espaço aqui dentro. Subindo as escadas, nós temos esse cantinho da leitura com rede suspensa. Que é um charme. E logo ao lado é que nós viemos para o reino da Queen. Essa cama king, super espaçosa. Olha que delícia essa vista aqui. Eu adorei esse quarto. Lindíssimo. E eu acho bacana mencionar como faz muito frio aqui na Serra Catarinense. Principalmente aqui em São Joaquim. Tem lençol térmico aqui, ó. Para os mais friorentes, pode estar ligando aí. E dormir com todo o conforto que você merece. E olha essa vista, que linda. E essa é a visão que nós temos aqui do mezanino para andar de baixo. E olha que interessante. Como aqui é uma escada do tipo Santos Dumont. Que é um pouco mais difícil. Se você quiser trazer alguma coisa específica aqui para o andar de cima. Eles bolaram uma engrenagem aí com roldana. Para você subir com uma mala. Olha que demais. Eu vou realmente focar em todos os detalhes. Olha esse teto, a iluminação. A vista que a gente tem da serra aqui. Incrível. Como eu comentei, eu não estou apenas buscando uma hospedagem. Eu estou buscando a cabana perfeita. E uma cabana perfeita, para mim, ela tem que ser digna de boas experiências. E eu achei muito legal aqui, quando nós chegamos, teve cartinha. Que eu acho um mimo. Quando os anfitriões deixam para os hóspedes. Teve várias lembrancinhas também. Alguns mimos de comida. E eu adoro quando tem livros, né? Livro de visitantes, né? Então a gente deixa um recadinho aqui. Contando as experiências que cada hóspede teve. Mas algo que eu gostei muito aqui. Que eu quero muito falar. É sobre esta garrafa aqui. Eu achei sensacional o que teve aqui dentro. Falando realmente sobre isso que eu falei para vocês, sabe? De estar buscando não apenas uma hospedagem, mas experiência. Aqui nós temos uma carta de experiências, né? Porque eles querem realmente os anfitriões. Que os hóspedes aproveitem o melhor aqui da Morada Reino Encantado. Então eles deixaram aqui várias atividades. Ou várias experiências aqui. Que as pessoas possam gostar, né? De apreciar. Eles estão indicando aqui algumas coisas para os hóspedes fazerem, né? Por exemplo aqui. Contemplar o pôr do sol em frente à cabana. Que é um dos mais lindos aqui da serra, né? Com um bom vinho joaquinense. Um programa perfeito para o fim de tarde, né? Outra experiência aqui. Nada melhor que tomar um café da manhã em nosso deck. Ou próximos às araucárias. Aqui está cheio de araucária. É porque o do pinhão está chegando. Que delícia. Eu adoro. Então eles disponibilizam toalha de piquenique. E almofadas, né? Para curtir esse momento. Outra experiência aqui. Tomar um banho relaxante na banheira. Também apreciando a vista das araucárias. Que é algo muito bacana. Que eu recomendo demais, né? Inclusive essa é uma experiência aqui. Na verdade quase todas aqui eu já dei check, né? Uma outra coisa que eu achei muito legal aqui. Uma das atrações da morada alimentar. O cavalo branco mais conhecido como bonzinho. Ele adora uma fruta. Gente. Acordei de manhã com ele rondando aqui. São dois cavalos. O bonzinho e o mansinho. O branco adora maçã. Meu. Incrível. Eu achei demais. Outra experiência aqui. Fazer fogo no fireplate. Que é a área de fogo externa ali. Eles tem decks. Em ambas as cabanas, então. E eu achei muito incrível. Porque realmente é que eles não são uma pousada. O próprio nome, né? É Morada Reina Encantada, né? Conversando com os anfitriões. Eles me falaram que eles não queriam ser uma pousada. Eles queriam que realmente fosse uma morada. E eu como nômade digital aí. Que sou, né? Como eu não tenho uma casa. Realmente aqui é o meu lar. Nos dias que eu estou ficando aqui é o meu lar. E realmente eu sinto como se fosse a minha morada. Isso é muito especial. E no próximo vlog, eu vou mostrar a cabana Lion King. E um pouco da experiência de se hospedar nessa outra barn house da Morada Reina Encantado. Que eu devo confessar que essa cabana foi a minha preferida. Então já se inscreve no canal. Deixa suas dúvidas aqui nos comentários que eu vou responder tudo. E me fala se tu curtiu essa nova versão da Gianni Flix. Nos vemos por aí. Tchau. 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 Obrigado.